Eu te roubo agora, eu me peguei Abre o teu, o teu sorriso Ainda não tá comendo, me enganei Você leitou e roubou, me abusou No meu amor, eu sou pariu Você leitou e roubou, me abusou No meu amor, me encaixa sozinha Você leitou e roubou, me abusou No meu amor, eu sou pariu Você leitou e roubou, me abusou No meu amor, eu sou pariu No meu amor, eu sou pariu